Começando mais um vídeo aqui do canal do Bruno Garcia, rapaziada, hoje eu vou levar o Voyageão ali pro Danilo dar uma olhada, né? Porque do dia que eu montei, eu ainda não mostrei pra nenhum dos meus amigos que eu quero gravar esse vídeo, mostrando a reação deles e tal, pra ele poder ver de pertinho, escutar o barulho. Por enquanto o carro ainda tá sem pressão, daqui algumas semanas eu vou encostar ele pra poder fazer o motor, daí vai poder botar a pressão pra dentro, vai ficar show de bola. Tô indo ali no mercado agora rapidão, pra gente fazer um almoço, né? Que agora que a mamãe não mora mais em casa, a gente tem que se virar, né, rapaz? Tem que esquentar a barriga nas panelas lá da cozinha. Meu parceiro Robson aqui, tem que se virar agora, né, tio? Acabou a mordomia. Masterchef agora, porque o YouTube vai moer agora nas coisas polinárias. Boa ideia, rapaziada. Quem sabe, nós não faz uns vídeos de culinária aí, meio engraçado, queimando uns arroz, uns feijão, botando fogo na casa. Mas vamos ali fazer uma compra rapidinho ali, como sai, daí eu já vou lá encontrar com o Danilo pra fazer esse vídeo pra vocês aí. Não sei que muita gente também já tá querendo saber, pra pegar a reação dele também. Tô me colando aqui no Viscard aqui, ó. Pertinho de casa aqui, mano. Comprar uns ovo frito, uns torres, um frango, sei lá. A caminhonetinha nós lavamos esses dias, essa caminhoneta aqui é do Robson mesmo. Ele foi visitar o pai dele lá na chácara, lá no sítio, mano, na Sapopema. Olha a cor que já ficou, criança. Tem que levar lá no Costa depois pra dar aquele talento, né? Fazer aquela lavagem. Comprar aquele ovo, né, que é de lei. Fazer aquele ovão cozido. Pegar uma carne também, um pão, sei lá. O que você quer ir pegar, tio? Tio, leva um filé de frango, né, mano? Não tem filé, né? Tem que levar peito e cortar. Vamos ver. Pegar uma carne também? Olha aí, tio. Se você gostar de comer, não leva. Ó, comprou até bacon. O bichão tá no Masterchef mesmo, hein? Bacon, uma carninha. Tá comendo, tá fatiando um frango ali, ovo. Pega um alho lá pra nós, então. Tá dançando quadrilho aí, tio? Mano, coisa que eu não sei fazer é compra de mercado, velho. Nossa, era toda a minha mãe que fazia lá nas antigas, mano. Tô mais perdido que o cego em tiroteio. Cadê o óleo? Tá aqui, tio. Embaixo, aqui, não é? É, essa coca é grande. Nossa, se juntar nós dois, nós morre de fome. Pela coca que não pode faltar também. Aí a dieta vai a milhão, né? Cadê a dieta? Começou a dar trabalho já, ó. Começou a rasgar o bagulho. Pegou a leve? Vamos levar uma maionese. Aquela partidinha. Olha que ela se quer em casa no turbão, né, moleque? Esse ronco é da hora, hein, mano? Aô, bichão bruto! A coisa mais legal que tem é escutar esse berro no turbão. Gostoso demais, cara. Gostoso demais, sabe? Sério. Que bagulho gostoso de ouvir, velho. Deve que parece que tem um comandão, né? Então vamos lá encontrar com o Danilo, que ele já estava esperando pra gente gravar esse vídeo. Mostrar pra ele, porque ele ainda não viu também. Nem ligado, nem de perto, rapaziada. Bora nós. Não sei quem que bebe mais. Se é o Voyage ou... Ai, buraco! Quase deu ruim. Quase entorna minha roda. Não sei se é o Voyage ou se é a CB1000, rapaz. É os dois. Saiu de casa, pode encostar pra abastecer, filho. Esquece. Senão você fica na rua. Mas... Tamo indo. Turbeiro, vida louca. Você é louco, moleque. O Alguém tem que criar uma sociedade num posto de combustível, tá ligado? Se não, esquece, filho. Mas já tamo indo lá, ó. Vamos encontrar com os moleque ali em cima. Ô, vocês podem estar fazendo fumaça, mas aquele cara aí tá fazendo macho. Não, eu cheguei e eu achei pra cima. Danilo tá acabando com o mundo agora, mano. Danilo foi fazer drift lá em cima, olha lá. Olha. Você é louco. Meu, dá, porque ele quebrou, viu? Outra porra. Ó o galãozão de combustível. Meu Deus do céu. Também já patinou tanto com esse carro. Vem, Nico. Que bom, não? Tá com a mão tudo suja já, velho. Vem aí. Paulo Walter. Min. Quase em um place. Falou, Danilo? Não, não, não. Aí sim. E aí, tio. Olha a outra mão também, tudo suja. Não, suja não. Tomei um tom bom, tia. Nossa. No grau? Não, trabalhando. Ah, tá. Olha, só ré de pneu. Esse aqui vai acabar com tudo. Nossa senhora. Esses caras são os caras mesmo, hein, velho. Nossa, verinho, quase. Não me fale, né? Tá indo depressão já ou não? Saudades. Só isso que eu posso dizer. Saudades. Não é louco, né? O que o Dê tá aprontando ali? Que armado vocês também, hein, velho? Mais um dia com um. Mais um dia. Em Londrina. Londrina City. Londrina City. É assim, assim. Ruas do México. E aqui, aqui. Ruas do México. São os doidos lá. Fumaceiro pra lá. Eu vi ali, a gente tava ali enxergando lá. Vai falar, mano. Vai pegar ele no grau. Olha o grau. Ele vai ver que tá filmando, né? Que ele vai querer dar um grauzão mesmo. Olha lá. Vai, vai, moleque. Aê, velho. Olha lá. Olha lá. Mololou. A faixinha sortando, ó. Não ficou bom, não, Dê. Deu ruim, tio? Não tá fomegando, não. Será o fim? Será o fim aos caras, velho. Já troca o rogiclé? Já troquei tudo. E combustível tem? Combustível tem. Tá até caindo lá dentro. Verdade. Ó, você mediu. O gás é aqui, ó. Dá pra medir certinho. Ô, mas como é que vocês estão em cinco aqui e um carro só? Moto lá, ó. Ah, tá. Ué. Já caiu dois marafusos? Não, a última joga que deve ter caído é o giclé lá dentro. Não. Ô, Nino, com essas olhinhas aí, você tá tampando tudo a filmagem aqui. Molou, Nino. Você vai filmar seu vídeo, irmão. Sai fora, perso. Chamou de esconde, mano. Chamou de esconde, mano. Você é foda, hein? Com essas olhinhas. E aí, Paulo Valter. O Paulo Valter tá só analisando. Crebinho, cuidado não queimar a mão aí. Cuidado aí, Nino. Você erra pra bunda, Nino? Sai, Rubi. A bunda branca? O que eu vim fazer nesse lugar? Tá quietinho. O que ele ficou em casa, hein? Ó, o blusão da cor de chevette, ó. Homenagem ao Danilo. Vai, Desce. Vai, Desce. Solta. Brian, vai quebrar. Brian, vai ao Conor. Ah, agora febrou, hein? Agora vai rodar. Fica vacilando aí, né, Tinha? Acabou que batulha. Vamos, vamos. Agora vai rodar. Meu carro tá vindo, caralho. Nossa senhora. Já é doido mesmo. Meu carro tá vindo, caralho. Lógico que tá, você é louco. A borracha voa. É o couro. Ui. Você é louco, rapaz. Nossa, quase. Moleque. Ó o carro ali, ó. Eita, tá voando borracha já. Olha. Nossa senhora. Vai estourar. Tá bom com tudo. Tá, agora? Bota a mão aí, Dentinho. Bota o papo, você que eu acho que não explodiu? Só o céu arrecavou. Não explodiu. Só o céu arrecavou. Rapaz, do céu. Ah, então eu vou teimar um pouquinho. Vê do céu. Mais de três minutos, bicho. Olha. Ai, a gente bati de frente com aquilo lá, hein? Ai, do céu. Estourou mesmo, hein? Vamos que vamos, gente. Pro próximo. Próximo. Você tá doido, nego. Olha aí, velho. Olha, neblina? Não é assim? Juntou com o outro lá, ó. Aí sim. Nossa, do céu. Vai ter que ser aqui mesmo. Fitch top. Bota macaca, hein? Do nada o motor ficou forte. Não, mas isso aí foi muito empenho. É o Brian. É o Brian. É o Brian. Calma, amigo. Isso aqui tá mais apertado. Deu umas fotos, Márcio? Nem Fórmula 1 aguenta, hein? Era uma vez. Tira a faixa, tira a faixa. Mais uma vez. Quase morreu agora, que eu não filmei. Nossa. Tio, passou isso aqui, ó. Faltou um pouquinho. Tio, viu? Tio, viu? Quase correu. Ele fez que só... Tá ligado? Não sabia por onde queria, mano. É o verdadeiro mundrungão, né? É horroroso. Lá nem eu marco. Bonito, hein? Chega aí os seis que não estão fazendo nada aí, esse monte de sapo. Já que não faz nada, fica soiano. Mostrar pro seu... Eu vi o turbão. Eu vi o turbão. Você viu aí? Nós montamos um turbo nele. Mas ficou bom. Ficou bom. Deixa eu ver, deixa eu abrir o capô. Abre ele aqui. A fumaça sai do motor, né? Tá quente. A fumaça é que armazenou do meu chevet. A gente vê essa burra. Certeza. Aí, ó. Nossa. Que turbinho que é essa aí? Uma 4248. Refrigeração à água. O bagulho é louco, tio. Só tá fazendo barulho por enquanto. Tira uma foto lá, daí fala que foi o seu. Verdade, hein? Falou, hoje deu o bão. Hoje tem ligação com esse step tudo. Tem que botar os dois do lado aqui, ó. Mangueiramento, tudo da hora o bagulho. Esse mangueiro aqui é uma coisa louca pra estourar ela do ouvido, filho. Psh, uma coisa louca. Aham. Bonito, hein? Foco, né, tio? Só falta pressão pra vir motor, né? Porque agora tá sem nada. Aí, Carlota. Dá uma olhada aí pra vocês verem. Tá sem pressão nenhuma? Tá sem nada. Nada, 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 nada. Eu ia chamar o servo pra dar um par aqui, mas... Tem que fazer o motor. Eita, porra. 08 no pé e no Buster, 2,100. Ó, treinquinho e meio do Buster, né, D? O Buster. O barulhinho. O barulhinho é o BUM. Você viu? BUM. Ó, agora o barulho do Voyage ficou gostoso, né, mano? É bom, né? Só faz barulho também, que andar não tá andando nada. Tá andando normal, né, mano? Tá bom, viu? Só que tá espiando, tá bom. Ainda mais com esse frio, né? Ele ficou gripado agora. Esse foi, tá gripado. Olha aí, eu tenho que precisar andar. Olha o dedo. Eita! Olha, quase tombou o Chevette. Nossa, com o dedo ali. Meu Deus do céu. Rapaz, o Diário esteveu na briga boa, hein? Olha aí. Ficou bonito. Eu nunca tinha visto como que era o carburador. Era de carburadorzinho, né? A mufla que fala. Nossa. Só tá sem a pressão ainda. Quando eu botar a pressão, vai dar pra lá. Aqui, pai. Pega na porquinha ali, ó. Mas eles arrancaram a porquinha. Pra mim não ficar metendo pressão à toa. Vai colocar uma porca, ó. Olha o Chevette. Eu tenho que parar de fazer essas coisas aqui. Ali também, no céu. Tudo isso aí é ele que fez. Olha. E é um carrinho aqui, né? Tá meio nervoso, né? Stark. Vai colocar uma porca agora. Freia. Vai trocar o dentinho, vai terminar de dourar esse fim. Vem. Vem, irmão. 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 Vem, um braia. Vai, celerar, porra. Celerar, irmão. Olha a faísca. A faísca, mano. A faísca. Vem, um braia. Que louco! Parece uma bomba de noxia Pum! Meu, peguei certinho aquela faísca saindo Pegou? Ficou braba Para Braia Braia, esse Braia tomou muito sol É o Roman Pearson É o Roman Pearson Tô cheio de fome É, é minha Braia O Roman Pearson e o Braia Esse aqui é o Paulo Walter É o Paulo Walter, não é o Paul Walker Ó, vocês vão lá no Instagram do Carlota Tá aqui na descrição, comenta lá E aí Paulo Walter É o Paulo Walter Vem cá, tem outro aqui É o Tony Stark de Londrina É o Nini Stark Você que é o Nini Stark? O Tony Stark não faz parte do Veloci Furioso Não interessa como ele faz Olha que armada Ai, lascou Não ficou um pra contar a história Vai, forci Não foi Ué Nino, faz uma força aí ô rombo de ferro Vixe, calma Vai! Vai pra onde? Vai aonde? Paveiro do cagador chega Estufa Cabelo igual do dentinho, eu cago em cima dele todo dia É não, negão? Não O último trocado de pneu recém, você não pode estourar não, senão você vai ficar perto Eu vou estourar só mais um pedacinho dele Só pra não chegar em casa, tá bom Só pra foder com os moleques, pra eles ter que empurrar e o Chevette ir embora Ah, é nada, deixa o Chevette ir embora de boiar Vai? Tá virando circular agora, é cheio de onda Ah, filho de uma ego De novo Tá de brincadeira, né? Viado, olha onde você colocou a mão Tá de sacanagem Leva no dedo Tendo uma apreensadinha ali, vem na latinha Como é que é o balanço? Aperta rápido aí, papai Olha a hora que a gente vai terminar de gravar o negócio Olha a hora que você arrendeu Aí sim, hein, cadê o dedo? Ei, não quer pegar? Não pega Nossa, ela tá lá embaixo, rapaziada Descer ali Se não soltar o pé de mão, não sai, né bichão Ah, saiu, ligou Tá virando Vai pra lá e não é pra cá Lá vai o negão, o que que deu, né Ti? Acabou com a luzinha Achei a ver como Achei a ver como Lá no meio da rua, lá, ó Ó Ó Aí, Carlos, atimou sem É louca e as ideias do tipo Vou pegar meu trio Aí, ó Tem uma blitz aqui, ó Agora, faz dez minutos que acabou Acabou a blitz Sorte, hein? É nada Alguém leva o galão Cheveiro Cheveiro leva o galão dele Ele vai no tranco, dê? Ih, verdade é a partida Ah, vai dar tranco na contramão? Fazer o que? Não tem rosa? Tá louco, velho? Vamos lá, rapaziada Vou estar só no apoio moral Vocês conseguem Gente, vamos travar Trava o trânsito também Pera aí Pera aí, deixa ver esses carros, caralho Agora dá, vai Não, pera aí que o motoclay tá vindo chutado Pera aí, pera aí Pera aí, pera aí Vem, vem Vem, vem Pera aí Quase que não freia Valeu, nego Obrigado Tinha que ser o sangue, caralho Vai Pera aí, travou o volante Vai, entra dentro Já seguramos o tranco Vai Fecha a porta Aí, pegou Aí, caralho Aê Hoje é só armada, hein É só armada, rapaz Cada minuto é um perreco Ai, meu Deus Olha a armada que é esses caras Quando se junta tudo, olha só Já escureceu e a gente tá na rua Mais um dia comum aqui em Londrina, velho Bem-vindo à nossa realidade É só armada, velho, não tem não É isso aqui, ó Todo dia, todo dia Não dá não, esses caras aí não tem base Esses caras aí, esses pais não tem base Então é isso aí, rapaz Dê esse vídeo, deixa seu like, deixa seu comentário Veja mais um abraço e até a próxima Tamo junto E aí, grosso É louco É louco